Vamos falar um pouquinho sobre essas prisões que estão acontecendo por todo o Brasil em razão da desobediência à quarentena ou ao isolamento social. Acho que isso está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, talvez em outras regiões do Brasil. E essa é uma questão muito delicada, porque a gente está falando do uso do direito penal, ou seja, da força do Estado para cercear liberdades. Então é o direito penal, a força que o Estado tem sobre o cidadão comum, sobre o cidadão civil, tirando dele a sua liberdade, muitas vezes por meio da força policial. Então é um assunto sempre muito sensível e deve ser usado esse poder sempre com muito cuidado. Isso porque o direito penal é o que a gente chama da última rátio, ou seja, a última das medidas, aquela mais drástica. Isso significa dizer o seguinte, quando todas as outras coisas falham, todas as outras áreas do direito, ou outras instâncias da sociedade falham num assunto que é de extrema importância para a sociedade, então são nesses casos que se justifica o uso do direito penal, porque é uma força muito grande que o Estado tem sobre a sociedade civil. Então por isso deve ser sempre usado com muito cuidado. E eu vou falar um pouco sobre isso na sequência aqui desse vídeo. Só que antes disso, um passo antes, é a gente se perguntar se o governador do Estado pode ordenar a polícia que efetue essas prisões, como tem acontecido aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil. Então essa é a primeira pergunta. Porque existe um princípio de legalidade que ele é o fundamento do uso do direito penal, ou seja, não pode existir prisão sem que exista crime, e não pode existir crime sem que exista uma lei anterior que defina esse crime. Bom, então, para nos ajudar nisso aqui, vamos começar aqui com o Código de Processo Penal. Então o Código de Processo Penal vai definir basicamente dois tipos de prisão no seu artigo 268, que é a prisão em flagrante delito ou aquele tipo de prisão que é com uma ordem judicial, ou seja, com uma ordem fundamentada de uma autoridade judicial. E aí nesse segundo caso entram aquelas prisões que se dão no curso de um processo, seja ao final de um processo, quando alguém recebe uma sentença penal condenatória, ou no curso de um processo, quando é preciso fazer uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, mas tudo isso com ordem judicial. Então não é, obviamente, disso que a gente está falando nessas prisões que estão acontecendo, porque não existe um processo, não existe uma ordem judicial fundamentada. O que existe nesses casos é a ideia do flagrante delito. Então a autoridade policial verifica alguém infringindo uma norma, um flagrante delito, e aí efetua a prisão ali sem necessidade de uma autorização judicial nesse momento. Mas qual é o delito que está sendo praticado? E aí a gente tem exatamente o código penal. No seu artigo 268 vai nos dizer o seguinte, que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então o tipo penal aqui é exatamente esse, não é? É alguém desrespeitar a determinação do poder público, é determinação essa que visa evitar a introdução ou a propagação de uma doença contagiosa. Então a gente pode entender o seguinte, quando o comerciante, por exemplo, nos lugares em que foi determinado fechamento de certos estabelecimentos, quando ele deixa de fazer isso, ele estaria infringindo uma determinação do poder público que com essa desobediência ele estaria contribuindo para a propagação de uma doença contagiosa. A mesma coisa, aquelas pessoas que eventualmente não obedecem a ordem de um isolamento social. Então esse é o fundamento jurídico das prisões. Agora, são situações muito problemáticas, porque de fato, primeiro que nós estamos vivendo um momento, é um momento chamado de um estado excepcional. E a gente sabe que nos momentos de exceção, liberdades individuais são muito suprimidas. E eu sempre me preocupo bastante com o abuso dessa autoridade. Então eu fico muito preocupado quando vejo, por exemplo, o governador falando em prisão de pessoas com um desejo muito grande, com uma sanha muito grande em relação a isso. Por outro lado, é muito importante que a gente entenda também que gerir coisas públicas é uma tarefa muito difícil. Então muitas vezes o ideal seria, obviamente, contar sempre com a boa vontade, com a parte voluntária das pessoas, de forma educada, contribuir fazendo a sua parte. Então as medidas deveriam ser sempre muito mais pela linha educacional, pela linha da conscientização das pessoas. para que a gente pudesse entender, que as pessoas pudessem entender que vivem numa coletividade e que as suas ações individuais, muitas vezes, têm uma externalidade que toda a sociedade, toda a comunidade vai pagar por isso. Então às vezes a falta de cuidado sanitário de alguma pessoa ou de algumas pessoas pode levar à morte ou à doença de várias outras pessoas, à propagação de uma doença. Então a gente percebe que existe um equilíbrio delicado aqui, difícil de conseguir, porque ao mesmo tempo que o ideal é fazer tudo de forma, por meio da conscientização, por meio da parte educacional das pessoas, às vezes é muito difícil você gerir situações como essa. Então a gente entende que às vezes o uso da força poderia ser justificável. Agora, outro problema que acontece aqui é o seguinte, é que para que você possa, no direito penal, poder cercear a liberdade de alguém, é necessário que a ordem seja uma coisa muito clara, ou o crime que está sendo praticado tem que ser uma coisa com contornos muito bem definidos. Então esse é o princípio da taxatividade no direito penal. Significa o seguinte, você só pode cometer um crime se você entende bem qual é o crime que você está cometendo. Não pode ter tipos penais indefinidos, é isso que a gente chama. Então nesse sentido, é muito diferente uma recomendação do poder público que uma determinação. Então, por exemplo, o isolamento social, existe uma recomendação, ao meu ver, não passa de uma recomendação para que as pessoas fiquem em suas casas para que mantenham o distanciamento social. Daí, para isso chegar a uma determinação, e mais do que isso, uma determinação que pudesse ensejar a tipificação no artigo 268 do Código Penal, você precisaria que essa determinação fosse muito bem precisa, de modo que as pessoas entendessem o que exatamente não pode fazer e até onde elas podem ir, para só aí, infringindo esses limites, pudesse autorizar uma prisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Vamos supor que houvesse uma determinação, para que as pessoas só possam sair de casa num raio de 500 metros, por exemplo. Aí, se alguém desrespeitasse uma ordem clara como essa, então, ele estaria consciente de que estaria infringindo um tipo penal ali. Ou um outro exemplo, as pessoas só podem sair de casa nestas e nestas circunstâncias, somente para ir ao mercado, somente para ir ao hospital, sei lá. E, nas outras todas, está proibido durante esse estado de exceção. Então, nesse caso, a autoridade policial, verificando que aquela ordem foi expressamente desobedecida, autorizaria uma prisão em flagrante. Ao que me parece, tudo o que está acontecendo aqui no Brasil tem áreas de ilegalidade, porque, na verdade, você não tem, apesar de que existe esse problema de fazer uma contenção, não se pode penalizar alguém com uma prisão, com a perda da sua liberdade, a menos que houvessem contornos muito bem definidos para isso, e isso teria que estar expresso. Ou seja, uma recomendação é bem diferente de uma determinação. E, por fim, é só dizer o seguinte, que nós vivemos agora esse momento em que liberdades individuais, elas sofrem uma limitação maior por causa de um período de exceção. E, nesses momentos, é natural que o estado tenha poderes excepcionais para cercear a liberdade das pessoas. Bem se vê que não é fácil viver com liberdades suprimidas, razão pela qual a gente sempre deve estar atento para não deixar o estado exorbitar desse seu poder, dessa sua competência. Bom, é isso por hoje. Espero que você tenha entendido. Deixe aqui seus comentários o que você está achando desse momento que a gente está vivendo e se você está vendo, como é que você está vendo todo esse clima que acontece no país. Um grande abraço. Até mais. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.